A gente tá falando tem um tempo. Qual é o nome da esperança em 2022? Mas diz bem alto. Danadinhas, hein? Gostei. Palmas pra eles, né? Arrasaram. Palmas pra vocês. A esperança está em nossas mãos. E pra falar de esperança, senhoras e senhores, ali no vídeo, Miguel Falabella. Enquanto o amor pesar, mas que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de haver esperança. Enquanto o nosso perdão for mais forte que a vingança, enquanto se acreditar que quem acredita alcança, enquanto houver ternura, há de haver esperança. Enquanto você sorrir por uma boa lembrança, enquanto você lutar com uma força que não cansa, enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto seu corpo dança, enquanto nossas ações forem nossa grande herança, enquanto houver bondade, há de haver esperança. Enquanto se acreditar numa sonhada mudança, pelo fim da violência, pelo fim da insegurança, enquanto existir a vida, há de haver esperança. Esperança no amanhã e no agora também. Tenha pressa, é urgente, não espere por ninguém. Não adianta esperança, se você não faz o bem. Transforme sua esperança em algo que não espera. É no meio da maldade que a bondade prospera. É justo no desespero que a paz chega e impera. É quando se está sozinho que um abraço tem valor. Repare que é no frio que a gente busca o calor. E é justo onde existe o ódio que tem que espalhar amor. Não adianta assistir, não adianta observar. Se você não se mexer, as coisas não vão mudar. E até a esperança vai cansar de esperar. O mundo já lhe esperou desde a hora de nascer. Lhe apresentou a vida e fez você entender que se o problema é o homem, o homem vai resolver. Fé no homem. E o homem é Luiz Inácio Lula da Silva.